Fala galera, beleza? Aqui em Fala Luiz e hoje tamo pra mais um vídeo pro canal Monster Legends Brasil Pessoal, no vídeo de hoje, mano, eu vou tá aqui na conta do meu amigo Jean Pegando recompensas incríveis de livro Mano, isso mesmo, ó, já tá as recompensas aqui aparecendo pra vocês Mas não vai ser só isso, mano, porque o livro em questão é esse livro da Era Cósmica Aí a gente vai coletar essa primeira estrela, acho que é assim que chama, não sei A gente vai coletar essa primeira estrela, vai coletar essa outra, vai coletar essa outra Essa aqui ainda não dá pra coletar Mas a gente vai coletar essas três primeiras aqui, ó, sem estrela, com uma estrela e com duas estrelas E olha o que que vem no total, mano Vem uma, um baú de relíquia de diamante, mais dois, dá três baús de relíquia de diamante Mais três, dá seis relíquias de diamante A gente vai abrir tudo e ver o que que vai vir Também dá dois baús que pode vir runa nove a nível dez Depois mais quatro baús desse E depois mais seis, totalizando doze baús com chance de vir runa nível nove até nível dez Eu espero muitas runas dez aqui E também vai dar bastante Stardust Duzentas, mais quatrocentas, seiscentas, mais seiscentas, mil e duzentas Stardust Só pegando as recompensas desse livro Então a gente vai abrir tudo, ver tudo aqui nesse vídeo E você tem que assistir até o final pra você ver tudo que a gente vai conseguir aqui nesse vídeozão, beleza? Mas antes de começar esse vídeo, não esqueça do seu like que é sempre muito importante Se inscreve no canal se você não for inscrito Ativa o sininho se não for ativado pra quando eu postar um vídeo novo você ser notificado E vamos direto pra essa loucura aqui, meu parceiro Vamos lá, meu parceiro A conta, como eu já falei, né? A conta do Jean Eu gravei um vídeo dele na conta... Eu gravei um vídeo na conta dele ontem Que foi a review do Rudy, Mítico Cósmico de Raio Que tá no passe, esse aqui Gravei ontem, postei ontem no canal, se você não assistiu Ontem teve dois vídeos, hoje também vai ter dois vídeos De Monster Legends, vídeo à tarde e à noite Então não perca nenhum vídeo, não fique perdido Ok? Assiste tudo aí no canal Maratona o canal, ok? É... e hoje A gente vai pegar as recompensas desse livro aqui No caso, o livro é esse aqui, ó O livro é o Era Cósmica, mano Olha só, aqui ele quase completou esse primeiro Só faltou o Black Feeder Aqui ele também não completou Aqui ele também não completou Faltou só o Sequake Mano, como ele não completou, velho Esse aqui é muito fácil Tava, tipo, muito fácil completar esse aqui Aqui ele também... Ele completou, né, o Sem Estrela Só que aí falta o de 1 estrela Ele completou o livro, normal Aí quando você vai upando os monstros do livro de estrela Você ganha recompensas melhores Aqui ele só pegou o Sem Estrela mesmo Tá ótimo Aqui é o livro que a gente vai pegar as recompensas E aqui são outros livros que ele também não concluiu Na verdade ele concluiu esse também, né, Sem Estrela Esse aqui também ele concluiu Não, não concluiu Faltou a Urika Que ele não tem F, muito F Esse aqui também ele não concluiu Mas vai dar pra concluir de boa Porque até o momento só tem monstro gratos aqui, né Dessa temporada E aqui parece que ele vai concluir também, hein Falta dois monstros saírem ainda Parece que ele vai concluir E vamos ver o que vai dar, beleza? Mas enfim, vou voltar aqui pro livro, mano Então aqui, ó Esse é o livro em questão Era Cósmica 5 São seis monstros Sky The Redicator Que veio no passe do mês passado O passe mais caro Foi do mês passado ao mês retrasado Não lembro muito bem Ele é o passe mais caro Quem pagou, pegou É rico, é rico No Agnarok Veio no passe pago do mês passado Se eu não me engano O de R$74,90 Ok? O Master Masher Veio no passe pago também No passe pago Eu só não lembro Não, mano O passe passado foi o do Master Masher O retrasado foi o do Agnarok Esse aqui, ó O Mon Link Ele veio no passe Do mês passado também O The Hacksmith Que veio no passe É basicamente assim Passe retrasado O monstro do passe de R$74,90 E o monstro do passe mais caro De R$189,90 Passe passado O monstro do passe R$74,90 E o monstro do passe de R$189,90 Mais caro E agora o passe atual O monstro mais caro O monstro normal, né? O de R$74,90 O The Hacksmith E o monstro que tá no passe mais caro O R$189,90 O Rudy Que atualmente Inclusive aí em breve Chega a review do The Hacksmith Ok? Pra ver se ele é brabo Ou se não é Ok, pessoal? Enfim O Jean completou tudo aqui Pegou todos Comprou aí Burguês Ele comprou esse passe Especialmente pra completar esse livro Então vamos ver se vai compensar, né? Se as recompensas dele vão ser boas Mas o que interessa pra gente é Ele completou aqui o livro Sem estrela Completou também o com uma estrela Porque ele tem todos esses monstros Uma estrela Completou também o de duas estrelas E vai completar também o de três estrelas Porque ele comprou o passe E ele tem o The Hacksmith E quando você compra o passe O atual Você consegue o The Hacksmith Com células o suficiente Pra mandar pra três estrelas Ele só não mandou pra três estrelas ainda Porque ele não completou o passe E não pegou todas as células do The Hacksmith Inclusive eu tenho que ver aqui Deixa eu ver quanto que falta, mano Aqui, ó Falta bastante ainda Pra ele mandar o The Hacksmith Pro 130 Mas quando ele mandar o The Hacksmith Pro 130 Que vai ser Muito em breve Ele vai completar mais uma estrela do livro, mano Ele vai chegar até aqui Completar essa Vai ganhar mais 800 Stardust Mais oito baús de runa 9 a 10 E mais quatro baúzinhos de diamante E se você quiser que eu abra essas recompensas também Desse livro aqui com três estrelas em vídeo É só você comentar aí Que eu vou pedir o Jean Pra ele deixar eu abrir também, beleza? Mas no vídeo de hoje A gente vai abrir aqui O de uma estrela O de, quer dizer O de cem estrela O de uma estrela E o de duas estrelas Que já tá ótimo Bom, eu já enrolei demais Então vamos lá Coletar aqui Olha só Já coletamos Então aqui já tá coletado Agora a gente pode coletar aqui O de uma estrela Já coletamos também E agora a gente coletar o de duas estrelas Prontinho, mano Coletamos tudo Coletamos tudo E vamos ver agora quantas stardusts o nosso amigo Jean tem Mano, 1773 Eu aposto que ele tinha 500 stardusts antes de começar esse vídeo E agora ele já tá com 1773 Muito insano Vamos ver aqui os baúzinhos de relíquia Vamos ver Aí ó, seis baúzinhos de relíquia No caso, o Jean Ele quer muito a essência de Uriel Então a gente vai abrir aqui Em busca da essência de Uriel Que ele não tem Apesar de ser uma relíquia procriável, né? Fabricável Ele não tem E ele quer muito Ou então pegar a nova relíquia do jogo Bastão de Mashar Que muito recentemente Tá disponível em baú, tá bom? Então você que tem baú aí Tava juntando baú pra tentar pegar a nova relíquia Ela já tá disponível em baú Quem sabe a gente não pega ela aqui Nesse vídeo, né? E também os baúzinhos de runa 9 a 10 14 baúzinhos Que tem chance de vir runa 9 Ou nível 10 E eu espero que venha Pelo menos algumas runas nível 10 Que já vai ter Já vai estar insano, beleza? E aí nós vamos aproveitar Que tá tendo esse evento aqui, ó O evento de runas, né? Os senhores da runa O evento cronometrado Dos senhores da runa E pra pontuar, né? E ver em qual posição do mundo Que a gente vai ficar aqui Que a gente vai ganhar bastante runa Nível 9 e nível 10 Eu espero Vamos começar então Abrindo os baúzinhos de relíquia de diamante Vamos ver aqui Mano, a essência de Uriel Seria insano Ele quer muito A essência de Uriel Ok, mano Ok Armadilha de Rotten Mano, eu não sei se ele tinha armadilha de Rotten Eu não sei Eu não faço a mínima ideia Vamos ver aqui, ó Faltando apenas Ok Somente exclusivas Beleza Tá, ele não tem Ele já tinha armadilha de Rotten Inclusive ele tinha 5 Não, ele tinha 4 armadilha de Rotten Agora ele tem 5 Não tem o bastão de Marshall Que é a nova relíquia do jogo O que mais que falta aqui pra ele De relíquia Mano, é só isso Ele só não tem o bastão de Marshall mesmo De relíquia exclusiva Mas agora De todas as relíquias Ele não tem A essência de Uriel Que é o que ele mais quer As outras relíquias Todas as relíquias Ele tem Ele só não tem todas fabricáveis Mas elas são fabricáveis Você pode fazer a qualquer momento A única exclusiva Que ele não tem É o bastão de Marshall E a fabricável Que ele mais quer É a essência de Uriel Então vamos ver se vem Uma dessas aí Mano, seria brabo Seria brabo A primeira vem a armadilha de Rotten Que ele já tem bastante Vamos ver a segunda aqui Qual vai ser, mano Abrindo Ah não, mano Espada de Laser Beam A espada de Laser Beam Galera Ela não é fabricável no momento Mas vai chegar Uma nova relíquia de espada No jogo No mês que vem E ela vai tornar A espada de Laser Beam Fabricável Ok? Então a espada de Laser Beam Pra você que não tem ela ainda Ela vai ser fabricável Muito em breve aí no jogo Vamos abrir o próximo aqui Pra ver o que que vem E veio Ah não, velho Armadura de Nebotos É uma relíquia muito boa Só que é fabricável E aposto que Ele já tem Então Não é muito Stonks, não Vamos lá Vamos ao próximo Ah, velho Pensei que é a essência de Uriel Mano Essência de Sheeran, cara Aí é sacanagem com minha cara Mano Essência de Sheeran, não Essência de Sheeran, não Vamos ao próximo Vamos ao próximo Abrindo aqui Veio Escudo de Vanus É uma relíquia muito boa Exclusiva Não, é fabricável Só que o Sheeran já tem E o último Balzinho de Relíquia de Diamante Mano Vem pelo menos uma coisa boa Não, velho Armadura de Tetes é ruim, cara E é fabricável também Mano Desculpa, Sheeran Só veio coisa ruim, mano Foi mal Só veio coisa ruim, beleza Agora vamos abrir os balzinhos de Runa 9 a 10 Vamos ver quantos pontos Que o Sheeran vai fazer aqui No evento Senhores da Runa Olha lá Já completou o primeiro Opa Veio uma Runa 9 de Vida em Equipe É ruim Runa de 9 em Vida em Equipe É ruim Você pode tentar transformar ela Ninguém usa Runa de Vida em Equipe Aí você vai tentar transformar ela em Vida Individual Velocidade Ou o que você quiser Ela desce pra nível 8 Aí é complicado Pelo menos viesse uma Runa 9 de Força Já seria bom Mas Runa 9 de Vida em Equipe Pelo amor de Deus, né Vamos abrir a próxima aqui Olha lá Já completou o segundo nodo E veio Boa Agora melhorou, mano Runa 9 de Velocidade Individual Já melhorou pra caramba Aí ele já pode até utilizar essa Runa 9 Se ele não quiser arriscar subir pra nível 10, né Mais uma Runa 9 de Velocidade Individual Mano, não é possível que não vai vir nenhuma Runa de Nível 10, né Pelo menos uma, cara Pelo menos uma Runa 9 de Força Ok Tá bom Preferiu uma Runa 10, mas ok Runa 9 de Força em Equipe Que ninguém utiliza Então ele vai ter que tentar mudar essa Runa E aí tem chance dela descer, subir ou continuar, né Só Runa 10 que não cai de nível Runa 9 de Resistência em Equipe Sacanagem também Porque ninguém usa Resistência em Equipe Vai ter que transformar E aí é muito arriscado Runa 9 de Força em Equipe De novo, ninguém merece Ninguém merece esse jogo, mano Muito azar Runa 9 de Resistência Mano, eu tô vendo que não vai vir nenhuma Runa Nível 10 Não é possível Boa, mano Boa, 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 boa Aí já Mais uma Runa Nível 10 pra você, meu parceiro Runa Nível 10 de Resistência Não é a melhor Runa, né A Runa de Resistência Que aumenta a Resistência do Monstro Mas como Runa Nível 10 não cai, tá bom? Pra você que não sabe Não tem como uma Runa Nível 10 cair pra nível 9 Ou ela sempre ou muda de cor ou ela continua a mesma coisa Então ele pode tentar só mudar ela de cor que ela não tem chance de cair E tem muita chance de se mudar de cor, virar uma velocidade, uma força individual Muito bom Aqui Runa 9 de Força em Equipe Pai, é demais Muito ruim Runa 9 de Velocidade Individual Ok, nós temos mais 3 bauzinhos pra abrir Vamos ver quanto que vai vir Runa 9 de Força Individual Runa, opa, opa Mais uma Runa Nível 10 Apesar de ser uma Runa Nível 10 de Força em Equipe Mas ele pode trocar, então tá tranquilo Só de ter uma Runa Nível 10 de qualquer jeito já tá ótimo E mais uma Runa 9 de Vida Individual, beleza? Vamos ver quantos pontos aqui que o Jean ficou no evento das Runas Ele ficou com 34.594 pontos na posição 182 do mundo Tá garantindo aqui, por enquanto, 50 joias pra conta Só que o Senhor das Runas só acaba daqui um dia e 12 horas Então ainda tem um tempinho aí Pro Jean pontuar, subir mais Quem sabe pegar melhores recompensas aí no Senhor das Runas, ok? E é isso, mano Pegamos bastante coisa brava, velho Bastante coisa brava É... Pelo menos duas Runas X Que já vai ajudar muito aí, né? Olha, já tem bastante Runas X, na verdade, né? Caraca, tem bastante Runas X E é isso, brincadeira por emprestar a conta pra eu estar gravando esse vídeo E o vídeozão de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, não esqueça do seu like Se inscreve no canal se você não for inscrito Ativa o sininho E eu espero vocês no vídeo de mais tarde Até lá, valeu, falou e fui! E aí E aí E aí